Turma, hoje nós vamos fazer um guardanapo com cantinho mitrado. Você pode escolher o tamanho que você quer do guardanapo, tá certo? No cantinho mitrado. Então, vou passar o pulinho do gatinho pra vocês. E não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like, ó! Tocar no sininho pra ativar as notificações e vocês saberem tudo, tudo que eu posto. Ó, meu curso de postura criativa para iniciante já está na plataforma. Então, acessa aqui embaixo e ó, vai logo pra lá. Então, vem fazer um lindo guardanapo pra aquela ceia maravilhosa que você vai oferecer agora, no final do ano. Vem, vem, rapidinho! Bom dia, pra quem anda de ida ou a tarde, pra quem anda de ida ou a tarde, muito boa noite, pra quem anda de ida ou a noite. Aquele é que toca pra lá se apresentando pra mais um Passo a Passo! Bem, turma, vamos fazer aqui uma aulinha rápida de canto mitrado para guardanapo. Olha, o que que você vai fazer, gente? Vai pegar o tecido, vai cortar um quadrado de 50 por 50, tá? Um quadrado perfeito, gente! 50 por 50 por 50, você pode escolher o tamanho desta barra aqui, ó, tá? O praxe que o povo gosta é com 5 centímetros, que você vai colocar 1 centímetro pra dentro e a barra vai ficar com 4. Como esse tecido aqui não tem 50 por 50, então eu fiz com 1 centímetro a menos, tá? Eu fiz com 4 centímetros pra colocar 1 centímetro para dentro, tá bom? Mas o praxe é 5, mas quer fazer menor, pode fazer, não tem problema. Você fez o quadrado perfeito, você vai, ó, direito com direito, vai encontrar as pontas, aqui, ó, vai encontrar as pontas certinhas, porque ele é um quadrado perfeito, ele tem que encontrar essa ponta aqui, ó, certinha. Você vai no ferro, passa, se houver necessidade, né, você passa, essa parte aberta virada pra você, você vai vir com a régua, pode ser um esquadro, tá? Você vai vir com a régua e vai marcar 4 centímetros, aqui, ó, 4 centímetros daqui pra cá, o rasgo virado pra cá, ó, 4 centímetros, certinho. Gente, sem tirar nem pôr, isso aqui tem que tá certinho, tá? Ó, 4 centímetros, vai marcar aqui a reta, ó, tá? Aí, aqui, daqui pra cá, você vai marcar 1 centímetro, aqui, ó, viu? Ó, você marcou 4 centímetros daqui pra cá, daqui pra cá, né, puxou a linha e marcou aqui 1 centímetro. Você vai costurar daqui, gente, até aqui. Aqui você não vai costurar, porque essa parte aqui é o que vai ficar dobrada pra dentro pra fazer o acabamento. Você vai fazer isso nos 4 cantos. Mais uma vez, ó, parte aberta virada pra você, fecha aqui certinho, porque o tecido tá cortado certinho, num quadrado perfeito. Vem com a régua, marca aqui 4 centímetros. Ó. 4 centímetros. Aqui tem que tá retinho, gente, ó. Vem aqui, ó, marca 1 centímetro. E vai passar a costura daqui até aqui. Vai fazer isso nos 4 cantos. Pronto, gente, passei, ó. Venho com a tesoura. Corto aqui, ó, com meio centímetro e dou um piquezinho aqui, ó. Ó. Meio centímetro e dou um piquezinho aqui no cantinho. Vou pro ferro. E vou bater essa costura. Desviro, ó. Agora eu viro aqui e faço os cantinhos bonitinho aqui, ó. Vendo? Tem dificuldade nenhuma, gente. Turma, deixa eu compartilhar, se inscrever, dar like, tocar o sininho pra ativar as notificações. E vocês saberem tudo, tudo que eu posto, tá? E não percam o meu curso, gente. Costura Criativa para Iniciante já está disponível nas plataformas. Se você não sabe, quer aprender Costura Criativa, é só clicar aqui embaixo, hein? Aí, ó. Vamos pra lá. Vamos bater aqui. Tá vendo a beirinha que a gente deixou? Depois a gente vai vir no ferro também, ó. Depois que a gente bater tudo e volta, vamos vir no ferro e fazer a borda aqui. Pronto, gente. Aqui, ó. Dobrei a pontinha pra dentro. Bati tudo. Dobrei pra dentro. Agora eu vou vir aqui e passar o pontinho reto, ó. Aí. Tá? E tá terminado aqui o cantinho mitrado, ó. Precisa fazer mais nada. É só passar aqui, ó, bem na beiradinha, uma costura. E aí, turma, gostaram desse passo a passo? Não foi assim, ó, uma rapidez que você fez vários guardanapos em sua mesa posta? Vai ficar uma maravilha nesse final de ano? Não só no final do ano, no aniversário, não. Fecha nas rodas, porque agora você sabe fazer, ó, um lindo canto mitrado, ó, no seu guardanapo, tá bom? Se você quiser um guardanapo por 50 de tamanho, gente? Aí você corta um quadrado de 55 por 55 e faz um canto mitrado com 5. Quer fazer um canto mitrado com 4? É só cortar com 50 e 4. Ele vai ficar com 50 centímetros de largura, tá certo? Esse aqui ficou nesse tamanho aí, né? Menos os 4 centímetros, porque eu cortei ele com 50, tá bom? Então, olha, ficou uma beleza. Olha o cantinho mitrado, que espetáculo, olha, que espetáculo. Ficou uma maravilha, não ficou? Então é isso aí. Vá pro T-Grups, gente. Não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like. Diz aí onde é que você tá falando que eu quero saber, tá? E posta aqui embaixo, faz comentário. Adoro responder vocês. Então é isso aí. Vou ficando por aqui, um beijo lindo no coração de todos vocês. Eu fui, mas eu vou.